Serafim Serafins vem do latim derivado do hebraico seraf, que significa aqueles que inflamam, correspondendo a ardentes ou incandescentes. Também mencionados na Bíblia como pedras afogueadas, ou seja, pedra de fogo, os serafins são uma classificação de anjos vinculada à adoração ao eterno Deus. Na visão de Isaías, ele viu o trono de Deus e acima do seu trono estavam os serafins. Um dos mesmos serafins voou até ele, tocando em sua boca com uma brasa tirada do altar de Deus. Na visão do profeta, cada um tinha seis asas, duas cobriam os pés, significando andar em santidade, duas cobriam o rosto, significando reverências ao Senhor, e duas voavam, significando a rapidez em executar as ordenanças divinas.